E aí, a minha barriga tá doendo muito! Passou pro dois, passou pro três, passou pro dois! Prova! Mas eu acho que deu uma fome, mas eu acho que eu vou comer. Igor, eu tô com fome! Tá certo, Gabrielzinho, já vou apontar seu lanche, mas antes, viu, lave as suas mãos. Ah, Igor, eu vou comer primeiro, mas depois eu lavo as mãos. O quê? Eu ouvi direito. Gabrielzinho, você está errado. A gente precisa lavar nossas mãos antes de comer, hein? Tá bom, eu vou lavar minhas mãos agora! Eu vou ficar aqui escondido, mas quando o Igor passar, eu vou merendar. Oxi! Cadê o Gabriel? Ele estava aqui nesse instante? Ah, com certeza, ele deve ter me obedecido e foi lavar as mãos. Vou deixar aqui o lanchinho dele preparado. Ainda bem que o Igor passou e estava escondido ainda mais, mas ainda bem que ele não me viu. Olha, Gabrielzinho, pra ele estar comendo, com certeza, ele já deve ter lavado as suas mãos. E aí, Gabriel, o lanche está bom? Está muito bom. Está gostando? Hum. Mais uma pergunta. Você lava as suas mãos? Ih, eu acho que eu não lavei. Gabriel, cuidado, viu, porque você pode ficar com muita dor de barriga e tem que ir para o hospital. Hum, tá bom. Ai, 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 Gabriel, a gente fala com ele, mas ele não aperdece. Esse negócio de lavar a mão é absolutamente besteira. Tá bom. Quando você ficar com dor de barriga, não vai dizer que eu não avisei. Ah, eu tenho razão. Ai, mas a minha barriga está doando muito. Ai, minha barriga. Ué, 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 ué. O Gabrielzinho está chorando. O que será que aconteceu? Gabrielzinho, o que foi que aconteceu? Igual a sua escola lavou a mão, né? E você já obedeceu? Sim, foi se querer, mas a minha barriga está doendo muito. Ah, falta de aviso não foi. Agora a gente precisa ir no hospital, Gabriel. Ah, não, eu vou fazer no hospital. Vamos, vamos, eu vou levar você no braço, até. Ah, não. Vem, 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 vem. Ai, neném, ele está mole agora, pessoal. Ai, meu Deus, o plantão hoje já está cheio. Muitas crianças devem estar comendo sem lavar as mãos. Podem entrar, vocês são os próximos. Oi, doutora. É, o que aconteceu com ele? Doutora, é uma longa história. Já sei, não lavou as mãos, né, Gabrielzinho? Doutora, eu não pedi para lavar as mãos, mas eu não fui. E aí a minha barriga está doendo muito. Verdade, doutora. Eu falei muito com ele, mas só que ele não me obedeceu e agora está desse jeito. Olha aí, como a doença tem preço, se você tivesse lavado as mãos, você não estaria com uma dor de barriga. Ô, médica, por favor, me dê um remedinho, pode ficar bom, por favor, por favor, minha barriga está doendo muito. É, doutora, passa um remedinho para ele que agora eu vou ficar de olho, não vou deixar ele comer e se lavar as mãos. Tudo bem, mas antes eu vou examinar ele para ver se ele está bom. Ô, doutora, mas não vai doer, né? Não, eu só vou examinar seu coração para como ele está. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Vamos ver. É, parece que ele está bom. Agora eu vou passar um remédio para você tomar. Ainda bem, né, Gabriel, que não foi nada de graça. Aham, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Olha, eu vou dar aqui uma receita de um remédio, mas, olha, silêncio. Sempre, fica. Sempre lave as mãos antes de comer. Tchau. Obrigado, doutora, esse remédio vai ajudar muito. Vamos, Gabrielzinho. Ele vai aprender essa lição, tá bom, doutora? A gente não vem aqui tão cedo, tá? Tchau, doutora. Tchau. Tchau, doutora, tchau. Ai, ai. Esse dia foi muito agitado. O plantão ainda está cheio. Eu tenho 10 pessoas para atender. Próximo. Oi, Igor. Oi. Eu posso comer uma fruta, mas antes eu vou lavar a mão. Ah, Gabrielzinho, pelo bicho você aprendeu a lição. Isso mesmo. Vamos. Prontinho. Prontinho. Então foi isso, pessoal. Gente, nunca se esqueçam de lavar as mãos antes de comer. E, gente, não esquece. Deixe o like. E se inscreve no nosso canal, pessoal. E ative o sininho das notificações que já está disponível de novo. Então... Vai pro time assistindo. Vai pro time assistindo. Vai pro time assistindo. Tchau, pessoal. Beijão. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.